Transcrição e Legendas Pedro Negri Um conjunto de mágica, por favor Carro de corrida Bola saltitante Boim, boim Um trem, por favor Um trem de brinquedo Eu não quero um de brinquedo Eu quero um de verdade Um que eu possa conduzir Que tenha pessoas de verdade Vou ver o que posso fazer Isso é tudo, pessoal? Mas ainda nem falamos com o senhor Desculpe-me, mas Qual é o seu nome? Eu sou Peppa Pig Nós já nos vimos antes Ah, sim! Bom ver você de novo, Peppa O que você gostaria para o Natal? Eu gostaria de uma boneca que anda Que fala e que fecha os olhos Quando vai dormir, tá bom? Por favor Ah, a mesma pra mim, por favor Muito bem O senhor sabe onde eu moro, não é? Ah, sim! Quantos anos você tem? Oh, eu tenho centenas de anos de idade Eu não disse? Adeus, Peppa Pig Não se esqueçam de deixar para mim um pedaço de torta e... Uma bebida, nós já sabemos E uma cenoura para as rendas, não é? Ho, 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 ho A Peppa e sua família estão voltando da feira de Natal Papai, por que nós temos que colocar as malas no carro? Nós vamos passar o Natal na casa do vovô e da vovó Ah, mas o Papai Noel não saberá onde nós estamos Não se preocupe, Peppa O Papai Noel sabe de tudo Que legal! Tem chapéus dentro E línguas de sogra E piadas O que balança no céu? Eu não sei Geleicóptero Hum, esse pudim de Natal está delicioso Peppa e George ajudaram a fazer Nós misturamos Você fez um pedido, Peppa? Sim, eu pedi uma Não diga Vamos abrir os presentes Oba! Esse aqui é para o George É um carro de corrida Isso parece um pouco complicado Ah, deixa eu ver Esse aqui fica aqui E esse aqui E esse aqui vai ficar aqui Apostando corrida Preparar Apontar Vai! Papai e o Pug estão gostando de ficar de carro de corrida Esse não é o presente do George? Eu acho que o George está bem feliz brincando com a caixa Esse é o seu presente, Papai Pig Ah, meias E eu tenho meias 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 Então, o último presente deve ser para... Para mim! Eu pedi ao Papai Néu, uma boneca que anda, fala e fecha os olhos quando vai dormir Ah, ao piste Ao piste! Esse é o presente da Poli e Papagaio Mas esse presente foi o último Papai Noel se esqueceu de mim Alô? Eu posso falar com a Peppa, por favor? Peppa, é a Suzy Ovelha Olá, Suzy Você ganhou sua boneca? Não Eu ganhei a minha Ela chora e ela ri Ah, ela também fecha os olhos Papai Noel te deu a minha boneca? Não Nada disso O cartão diz É para a Suzy A Peppa e o George estão muito animados hoje Está nevando lá fora Mamãe, a gente pode ir brincar na neve? Sim, mas está muito frio lá fora Então tem que se agasalhar Viva! E não se esqueçam de botar o chavé, o cachecol e as louvas Está fazendo muito frio lá fora A Peppa e o George têm que botar seus chapéus Seus cachacóis E suas louvas Vem, George! A Peppa e o George estão deixando pegadas na neve A Peppa e o George adoram deixar pegadas na neve Hum, puxa Não tem graça nenhuma George, vamos brincar de bola de neve? A Peppa fez uma bola de neve A Peppa e o George estão se divertindo muito George, volte aqui, seu porquinho Puxa, acho que esse jogo está ficando um pouco violento demais Está começando a nevar Neve! A Peppa e o George adoram a neve George, vamos pegar flocos de neve? A Peppa e o George estão pegando flocos de neve O George pegou um floco de neve A Peppa pegou um floco de neve Aqui está a Suzy em seu tobogã É! Olá, Peppa Uau! Isso deve ser divertido Todo mundo está deslizando na montanha Lá tem muita neve Vocês querem subir a montanha para vê-los deslizando? Sim, por favor Os amigos da Peppa estão deslizando de tobogã na montanha Ui! Yahoo! Ah, puxa, o George escorregou na montanha Você está engraçado, George O George não achou nada engraçado É muito fácil escorregar na montanha Acho que eu vou carregar o George Papai, me carrega também Está bem, Peppa Tome muito cuidado para não escorregar, hein, papai Não se preocupe, mamãe Lembre-se, eu tenho muito equilíbrio Vamos apostar corrida Sim! Prontos? Então, já! Ui! Chegamos! Aqui é o topo da montanha Tome muito cuidado para não escorregar, papai Eu não vou escorre... A fada vem para levar seu dente E no lugar dele, ela vai deixar uma moeda Quando eu crescer, quero ser uma fada do dente Oh, e o que vai querer ser quando crescer, George? Dinossauro Dinossauro Vamos, George! Está na hora de dormir Não vamos querer perder a fada do dente Antes de ir para a cama, a Peppa e o George escovam os dentes Peppa, o que está fazendo? Estou escovando meu dente para ele estar bem bonito para a fada do dente A Peppa mal consegue esperar para ir para a cama A Peppa está colocando seu dente debaixo do travesseiro para a fada do dente Boa noite, Peppa e George Boa noite, mamãe Boa noite, papai Boa noite, meus lindinhos George, eu não vou dormir Vamos ficar acordados a noite inteira para ver a fada do dente Essa fada do dente está atrasada A fada do dente está demorando muito para chegar Onde está essa fada do dente? Que barulho é esse? Será que é a fada do dente? George, está ouvindo o barulho? Ah, George Ah, o barulho é o George Ele estava tão cansado que adormeceu O George não é muito bom em ficar acordado Mas eu sou Eu vou ficar acordada para ver a fada do dente chegar Eu não vou dormir Olá, Zoe Oi, Peppa Bem-vindo à festa do travesseiro Amanhã de manhã eu venho te pegar Tchauzinho, Peppa Tchau A Rebeca, a Suzy e a Emily já chegaram Olá, pessoal Olá, Peppa Eu trouxe o Ted Olá, pessoal A Zoe tem um macaco A Emily tem um sapo A Suzy tem uma coruja E a Rebeca tem uma cenoura Cenoura, cenoura O Sr. Zebra está assistindo televisão Agora está melhor Eu estava assistindo aquilo Mas aquele programa estava meio chato, papai O papai Zebra agora vai dormir Ele tem que acordar cedo para entregar o correio Muito bem, mamãe Zebra Não durmo muito tarde Boa noite, mamãe A Peppa e suas amigas vão entrar nos seus sacos de dormir As irmãzinhas gêmeas da Zoe também querem participar da festa do travesseiro A festa do travesseiro é só para menina grande Oh, mas elas são tão fofinhas Elas podem ficar? Tá bom Mas vocês têm que jurar que vão ficar acordadas Juramos Uau, um piano Eu estou tendo aula Olha Brilha, brilha, estrelinha Será que eu posso tentar? Deixa! Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Shhh! Vocês têm que ficar quietas para o papai Zebra poder dormir Agora voltem para os seus sacos de dormir A Peppa e a Delphine estão dormindo uma para cada lado na mesma cama Agora, crianças, tentem dormir Vocês vão ter um dia agitado amanhã A Delphine vai visitar a escola de vocês Legal! Dorme bien Dorme bien é durma bem em francês Eu não estou com nenhum sono Vamos cantar uma canção para a gente ficar com sono Sim! Polegares, polegares Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam Eles se saúdam Bonita canção francesa da Delphine Que fez todos dormirem A Delphine veio visitar a escolinha da Peppa Madame Gazela Essa é minha amiga, francesa Ela é a Delphine Bonjour Ah, bonjour Delphine Delphine cantou Uma bonita canção francesa na noite passada Podemos ensinar uma canção para ela? Que tal a canção BING BONG? Sim, cante para mim a canção BING BONG Isso seria bom para o meu português Tudo bem Tocando o violão e cantando a canção Com um BING e um BONG e um BING BONG BING BONG BING BING BONG 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 Bom, eu gostei muito de aprender essa canção BING BONG BING BONG BING BONG BING BONG Você quer que eu mostre como é? Não, obrigada, Suzy Tenho certeza que já sei como é Tá bom, vamos lá Isso é impossível Eu não quero patinar no gelo nunca mais Não se preocupe, Peppa Todo mundo cai quando está patinando Até eu mesmo caio Olhe só pra mim Eu vou andar e... Puxa! Papai Bobinho George, por um acaso quer patinar? O George nunca patinou e ele está um pouco preocupado Eu fico com o George Enquanto você ensina Peppa a patinar Patinar é fácil, Peppa É só empurrar com seu pé e deslizar Empurra, empurra, desliza Viu? Empurra, empurra, desliza Empurra, empurra, desliza Isso é muito fácil Agora eu acho que posso fazer sozinha, mamãe Empurra, empurra, desliza Empurra, empurra, desliza Muito bem, Peppa Olha pra mim Eu estou patinando A Peppa está indo muito bem É, sou uma ótima professora Mais devagar, Peppa Ou vai esbarrar em alguém Não se preocupe, mamãe Porque eu já sei patinar muito bem Ah, cadê o freio? Puxa vida, esqueci de ensinar a Peppa a parar Ah, não sei parar Cuidado A mamãe te ensinou a patinar E o papai te ensinou a cair Sim, e eu já sei cair muito bem, papai Papai, por que você está deitado no chão? É a melhor maneira de ver as estrelas Olha as estrelinhas Imaginem que estão juntando os pontos Aquela constelação é a ursa maior Sim, e as duas estrelas da extremidade apontam para a estrela polar Uau Estrela polar, estrela polar Você está perto ou longe está E de carro chegaremos lá Não, Peppa As estrelas estão muito longe daqui Elas estão mais longe do que a praia? Ah, sim Mas parecem muito mais próximas pelo telescópio Papai, nós temos um telescópio? Não, mas o vovô tem um ótimo telescópio na casa dele Nós podemos ir para a casa do vovô agora? Mas está muito tarde Papai, talvez possamos ir só dessa vez Viva! É a primeira vez que a Peppa e o George saem de carro à noite Olhem, estamos seguindo a estrela polar Estrela polar, estrela polar Com seu brilho cintilante Mostre-se ainda, estamos distante A Peppa e o George chegaram à casa da vovó e do vovô Puxa vida, tomara que a vovó e o vovô ainda não estejam dormindo O que é que vocês estão fazendo aqui a esta hora? Queremos ver as estrelas Sabe, a Peppa e o George queriam usar o seu telescópio Ah, sim, está muito bem Vamos todos lá para cima Aqui está A veia peça Uau! Oh, um computador? O que ele faz? Você pode usar as letras com ele Olha, vovó A, B, C, D Usar os números Um, dois, três Receio que possamos quebrá-lo apertando o botão errado Não se preocupe, não vai quebrá-lo Só não alimente ele com leite, ou biscoito, ou geleia A melhor coisa que tem é a senhora galinha feliz Quando você aperta esse botão, ela põe ovo Eu sou muito boa nisso Mas o George é o melhor Eu sou muito divertido Acho que devíamos ficar com o computador, vovó Pig Tchau! Tchau, tchau! Vamos fazer alguns números e letras no computador, vovó Pig? Sim, vamos fazer alguns números e letras A Peppa e sua família estão almoçando Eu dei o meu computador velho para o vovô e para a vovó Que ótimo! O que será que estão fazendo com o computador? Alô? Peppa Pig falando? Peppa, eu preciso fazer uma pergunta sobre o computador É o vovô, ele quebrou o computador Qual é o problema com o computador, vovó Pig? Ele está cheio de ovos Ovos? A senhora galinha feliz não vai mais colocar ovos Estou quebrado Desligue o computador Agora, ligue de novo E aí, resolveu? Eu estou muito quebrado Isso não parece bom Talvez possa ser consertado Ah, eu não tenho certeza Já sei Vou colocá-lo aqui Onde alguém facilmente encontrará E agora, uma carona para casa Mas e contou o papai? Alô? Papai Pig, você pode voltar para casa sozinho? A dona Coelho nos dará uma carona Tudo bem Papai, papai Fomos para cima e para baixo E demos voltas e voltas Ah, eu estou muito triste Por ter perdido isso Vejo vocês em casa Quem colocou esse cano aqui? Já sei Eu vou pegar um atalho Vamos, carro Papai Pig precisa chegar em casa Papai Pig está preso Eu vou ligar para o caminhão guincho Do vovô Cão Alô? Serviço de resgate Eu estou preso na lama Você pode vir e me salvar, por favor? Desculpe, papai Pig Eu estou retirando um grande tubo de metal Que um louco deixou na estrada Eu vou passá-lo para o próximo serviço de resgate Olá, corpo de bombeiro Eu estou preso na lama Você pode me salvar, por favor? Desculpe, papai Pig Eu estou resgatando uma tartaruga Que está presa na árvore Venha cá, Tiddles Eu não sei por que você gosta de subir em árvores Você é uma tartaruga Não se preocupe, papai Pig Vou passá-lo para o maior serviço de resgate da terra Que barulho é esse? Eu estou voando O helicóptero da dona coelha resgatou o papai Pig Viva! É hora do almoço para o bebê Alexander A prima Peppa vai dar comida para você hoje, Alexander Aqui está, bebê Aqui está Ele continua mexendo a cabeça Dar comida ao bebê Alexander é muito difícil Veja isso Lá vai o aviãozinho O Alexander gosta muito quando a gente pense que a colher é um avião Tente você agora, Peppa Olha o aviãozinho Abra sua boca para o avião entrar Viva! Isso foi um avião, bebê Você consegue falar avião? Eu já te disse Ele não sabe falar Ele ainda não chegou a dizer sua primeira palavra Peppa, você se lembra qual foi sua primeira palavra? Não Sua primeira palavra foi mamã Eu achei que a primeira palavra da Peppa tivesse sido papai Não, foi mamã Qual foi a primeira palavra do George? Dinossauro A primeira palavra do George foi dinossauro Parece que alguém teve um bom almoço É, acho que é hora do banho O bebê Alexander está tomando banho Esse aqui é o senhor dinossauro Você pode dizer dinossauro? Ele não sabe falar, Peppa Mas um dia ele vai poder falar Então vamos saber o que ele quer, né? O que você quer fazer agora, Alexander? Eu acho que ele quer dar uma caminhada Ele ainda não pode andar Mas ele pode sair em seu carrinho Uma na casa da Rebeca É divertido ter cenouras no café da manhã Não é, senhora Coelho? É, nós sempre temos cenouras no café da manhã Eu poderia comer cenouras o dia todo Mas é melhor eu ir trabalhar Tenha um bom dia Tchau, tchau Senhora Coelho, por que a senhora não trabalha? Eu trabalho, Suzy Quem você acha que cuida desses dois coelhinhos? É você, mamãe E você pode me ajudar a arrumar os seus brinquedos, por favor Antes que alguém tropece neles? Deve ser a minha irmã Olá Olá, dona Coelha Tia Não posso parar por muito tempo Tenho muito trabalho pra fazer hoje Eu tenho que ficar no caixa do supermercado Na barraquinha de sorvete E conduzir um ônibus Então vejo vocês mais tarde, irmã Tchau, irmã Dona Coelha tropeçou em um dos brinquedos do Richard Oh, meu tornozelo Mas posso ir pulando para o trabalho Não Você vai ficar aqui até melhorar Mas é que tem muita coisa pra fazer hoje Eu vou fazer o seu trabalho pra você Qual é o primeiro? O supermercado Tudo bem Rebeca, você vai cuidar da sua tia Sim, mamãe A senhora Coelho chegou ao supermercado Ainda bem que está aqui, dona Coelha A dona Coelho está doente Eu vou fazer o trabalho dela hoje Você não é a dona Coelha? Não, eu sou a irmã dela, a senhora Coelho É aqui que eu sento? É, sim Alguma vez já trabalhou num caixa antes? Não Quanto custa isso? Oh, eu não sei Eu tenho um vale aqui Aceito o vale-presente? Posso pagar com cartão? Não A Suzy está vestida com sua fantasia de enfermeira Não se preocupe, só estou fingindo ser enfermeira Põe a língua pra fora e diga É Aqui é a casa da Rebeca Quem está falando, por favor? É a senhora Coelho Está tudo bem aí? Sim Que fogueira esplêndida teremos Agora vou acender Tome os fósforos Não precisamos de fósforos Papai, como vai acender sem fósforos? Eu vou acender do jeito antigo, Peppa Esfregando dois gravetos desta maneira O papai está esfregando os dois gravetos para acender a fogueira Cadê o fogo, papai? Já está quase Viva! Que bom Fácil, fácil Agora vamos esquentar a sopa de tomate Ah, ouçam os sons da natureza Que som é esse, papai? São os grilos criquilando, Peppa E esse agora? É uma coruja Olhem, está ali Uau! E que barulho é esse? Uh, esse eu não sei É a barriga do papai O ronco da minha barriga é um dos melhores sons da natureza Porque é hora de comer Adoro sopa de tomate Eu também Este é mais um dos sons da natureza que o papai faz O quê? Vamos, crianças Para a tenda Vamos dormir Nós não vamos caber nela Ela é muito pequena Vai dar, sim Pode entrar Chegue mais para dentro, mamãe Papai, você é grande demais para a tenda Deixa pra lá Eu prefiro mesmo dormir aqui fora Boa noite, papai Boa noite, papai Noite, noite O sótão da vovó e do vovô fica lá no topo da casa Esta é a porta do sótão Como chegamos lá em cima? Eu tenho um ótimo truque Olá, meus queridos É a vovó Podem subir Este é o nosso sótão Uau Como está cheio É, está cheio de coisas velhas A Peppa e o George vão nos ajudar a jogar algumas coisas fora Ótimo Vamos começar jogando fora esta caixa Não, esta caixa não Você precisa mesmo disto? Ah, é o meu barco na garrafa E isto? É o meu outro barco na garrafa E isto? São meus outros barcos nas garrafas Preciso de todos eles Bem, temos que jogar fora alguma coisa Ora, pode jogar esta caixa aqui Não, são meus chapéus Puxa, não conseguimos decidir o que jogar fora Já sei, vamos deixar a Peppa e o George decidirem Está bem Vamos jogar fora esta mala velha Ah, não, isso aí não E isto aqui não é uma mala velha É um toca-discos E este era o nosso disco preferido Põe ele para tocar Sim Há anos que não ouvimos Há anos que não ouvimos Quantas lembranças Venham Peppa e George Vamos dançar Um, dois, três, quatro Quatro pernas azuis, mamãe Maravilha Daqui a pouco ele vai estar pronto Toma uma porta vermelha, mamãe Obrigada, papai Pronto Terminou Muito bem, mamãe Ele é muito pequeno Como todos os nossos brinquedos vão caber aqui? Ele é mesmo pequeno Ah, o George está com a outra parte Ah, talvez seja uma prateleira extra E tem essas outras partes também Ah, puxa, o armário é pequeno porque a mamãe não usou todas as partes Vamos ter que desmontar ele e começar de novo Ah, não É uma pena não ter as instruções Quem será? Olá, acabei de achar isto aqui na minha van São as instruções do armário Isto vai facilitar muito Viva! As instruções parecem muito complicadas Não adianta Isso é bobagem Pode deixar comigo, papai Pig Eu gosto muito de montar essas coisas Mesmo? Nós podemos ajudar? Podem botar água para ferver Adoraria uma xícara de chá Podem botar muito açúcar, por favor Todos estão preparando chá e biscoitos para o Sr. Zebra Hora do chá, Sr. Zebra Uau! O Sr. Zebra montou o armário Puxa vida, como foi rápido Sim, e eu consegui guardar todos os seus brinquedos Uau! Obrigada, Sr. Zebra Infelizmente, não tem lugar para esses dois Ah, coitado do Ted e do Sr. Dinossauro Onde é que eles vão morar agora? Por que vocês não encomendam outro armário fácil de montar como este? Não! Tive uma ideia bem melhor O Ted e o Sr. Dinossauro podem morar na cama de vocês Mas, mamãe, eles já moravam aí com a gente? Eu sei disso Por isso é que é uma ótima ideia A mamãe está tentando acender a luz, mas ela não consegue Deve ser uma queda de energia O que é queda de energia? Queda de energia é quando falta eletricidade E o que é eletricidade? Eletricidade é o que faz tudo na nossa casa funcionar E a eletricidade vai voltar, papai? Vai, mas por enquanto precisamos de uma lanterna Eu acho que eu vi uma guardada no porão Está bem, eu vou lá pegar Você vai ficar bem, papai? Vou ficar bem Eu enxergo muito bem no escuro Quem colocou isso aqui? Papai, você está bem? Sim, só está um pouco escuro aqui embaixo Ah, acabei de lembrar Acho que a lanterna está na cozinha A mamãe encontrou a lanterna Posso segurar a lanterna, mamãe? Claro George, olha pra mim A Peppa está fazendo uma careta Tudo bem, George É só a Peppa É melhor dizer ao papai Que achamos a lanterna O papai ainda está no porão Procurando a lanterna Tenho certeza de que ela está por aqui Papai, achamos a lanterna Por sorte, a lanterna já estava na cozinha Foi sorte mesmo Agora, só precisamos esperar a eletricidade voltar E quanto tempo vai demorar, exatamente? Ah, eu diria exatamente muito tempo Mas o George e eu queremos dançar de novo Já sei o que podemos fazer Podemos assistir televisão Ah, ela não funciona A TV também precisa de eletricidade Ela precisa? Claro É hora da Peppa e do George dormirem Olá, pessoal Esse é o Ted Escolinha Olá Ele é um convidado especial Todos precisam da espaço Ah, esse aí é o Senhor Dinossauro Ele não é muito de falar, não Vamos tirar uma foto para o álbum do Ted Escolinha? Digam X X Papai O Ted Escolinha precisa ter um momento emocionante amanhã Será que nós podemos ir ao Polo Norte? Ah, que tal ao supermercado? Sim Eu não acho que o Ted Escolinha já tenha ido fazer compras É de manhã A Peppa está levando o Ted Escolinha para o supermercado Essa loja vende tudo Laranjas, maçãs, bananas Muito interessante mesmo Aqui é o caixa Onde os alimentos são pagos O George quer tirar uma foto Tudo bem, George X X X X Ah, ah, já está bom de fotos, George Ah, onde está o Ted Escolinha? O Ted Escolinha está perdido Papai, o Senhor perdeu o Ted Escolinha Não se preocupe, Peppa Tenho certeza de que vamos achá-lo Olá Como foi o seu dia? O papai perdeu o Ted Escolinha Ah, não Mas eu tenho um plano para encontrar Como é que vamos encontrar o Ted Escolinha, papai? Primeiro, nós vamos imprimir todas as fotos que tiramos dele Mas para fazer música, precisam ouvir uns aos outros e manter no tempo Escuta, Madame Gazela Eu não consigo ouvir e fazer a música Sabe bater palmas? Sim Se consegue fazer isso, consegue fazer música Todas as meninas, por favor, me imitem Agora os meninos Madame Gazela transformou a bateção em música E... Parem Agora, nós aprendemos a tocar os nossos instrumentos juntos Miau Os pais vieram buscar as crianças Ah, chegaram a tempo Permitam-me apresentar a orquestra Agito, Chacoalho e Batida Viva! Crianças, preparar, apontar e vai! Bravo! Será que alguns dos meus antigos alunos gostariam de participar também? Encontrem seus instrumentos, criança Sim, Madame Gazela! Madame Gazela ensinava as mamães e aos papais quando eles eram pequenos É muito difícil, papai Mas é só fazer assim Deixe-me ver se eu entendi isso direito Papai, o senhor consegue tocar bateria? Eu sou quase um perito em tocar bateria, Peppa Isso sim! Agito, Chacoalho e Batida Vamos à música Papai sabe agitar, chacoalhar e bater Onde ele está? Onde ele está? Olá, crianças! Estão prontas para o exercício? Sim, Amor Coelho! Nós temos que fazer isso? Não! Isso é apenas para grandes atletas como eu Não para pequenos exploradores como vocês Não somos exploradores Eu vou fazer de vocês exploradores Mas você, você se parece muito com um super-herói Ah, eu estou fingindo Fingir é que é bom! Vamos, vamos aquecer! Todos correndo no lugar! Vamos lá! Agora, estica! Estica! Balançando como gelatina Descansar! Agora que estamos aquecidos, vamos começar Começar o quê? Uma aventura! Eu quero que vocês finjam que essa sala é a selva! Isso não parece uma selva Onde estão as árvores? Vocês têm que imaginar! As árvores, a chuva, o rio que corre rápido nos seus pés A primeira aventura de vocês é andar nessa trave através do rio Isso é muito fácil! Ah, mas está de noite! E venta muito! O quê? Foi como aconteceu comigo! Era uma noite escura e de tempestade Eu estava em uma aventura Prontos? Mas não está ventando! E nem é noite! Vocês têm que fingir! Todos atravessam o rio imaginário em segurança Muito bem, pequenos exploradores! O que vem agora, vô coelho? A próxima aventura é se balançar por esse pântano cheio de crocodilo! Vocês podem nos ajudar a fazer! Eu vou fazer o bule Eu vou fazer as xícaras Aqui, agora o macaco pode tomar chá Ah, esse bule é muito mole Jogos de chá não são moles Minha mamãe faz potes de verdade Ela faz cerâmica Mamãe, pode me ajudar a fazer um jogo de chá, por favor? Com um bule xícaras de chá Para colocar água de verdade Tudo bem, venham comigo Aqui é onde a Senhora Zebra faz suas cerâmicas Vamos fazer um jogo de chá O que é isso? Argila, toda cerâmica começa assim Mas é mole, como uma massinha Precisamos que seja mole para que possamos moldar Mas depois não ficará mole A Senhora Zebra está fazendo uma pequena xícara na roda de oleiro Aqui, uma xícara Uau! Isso parece muito fácil Gostaria de tentar? Sim, por favor É pegajoso Ai, deu tudo errado Ah, não! Fazer uma xícara na roda de oleiro não é tão fácil Existe uma maneira mais fácil de fazer uma xícara Primeiro, nós enrolamos a argila como uma grande minhoca, bem assim É uma minhoca torta Depois, nós enrolamos em volta bem assim É um pouquinho ondulada Agora, eu aliso com as minhas mãos e coloco uma alça Tá vendo? É uma xícara Agora, temos duas xícaras Ah, olhem! Alguém mandou um convite para a festa Deve ser para mim, mamãe Aqui diz Para George Pig de Edmond Elefante Por favor, venha à minha festa Mamãe, não está escrito George Peppa também? Não, só George Hum, não queria mesmo ir a uma festa de bebê de jeito nenhum? Alô? Ah, é para você, Peppa É a Emily Elefante Alô? Olá, Peppa Você não quer vir na festa do Edmond como minha amiga? Ah, sim, por favor A minha mãe quer que a gente ajude com os pequenininhos Ajudar? Sim, eu posso ajudar Danny e Suzy vão ajudar a gente também Ah, que bom! Todos estão aqui para a festa de Edmond Oh, os ajudantes estão aqui Olá, Sr. Elefante Vamos começar com a festa Quem quer brincar de estátua musical? Eu! Vejam o que devem fazer Dança enquanto a música estiver tocando Mas quando a música parar Congelem como estátua Preparar? Apontar? Vai! Vamos lá, pessoal, dançando Essa ainda está piscando Você está fora Olhos, ouvidos, bocas Está se mexendo Você está fora, sai Richard e Edmond estão fora Então aqui está a grande vencedora Viva! Você ganhou uma medalha É feita de ouro de plástico de verdade Mamãe, a brincadeira da estátua musical acabou Está bem Agora é hora de passar o pacote O que está fazendo, Peppa? Aprendendo a assobiar Ah, estou vendo Mamãe, consegue assobiar? Eu não sei Eu nunca tentei A senhora tem que praticar muito Estou aprendendo a assobiar? Ah, sim A mamãe, Pig, consegue assobiar A senhora consegue assobiar porque é velha Obrigada, Peppa George está no quarto brincando com os brinquedos espaciais George, estou aprendendo a sobiar Você faz a forma do oco à boca e depois sopra Não se preocupe, George É quase impossível conseguir É como mexer suas orelhas George consegue mexer as orelhas Assobiar é mais difícil George consegue assobiar O que houve, Peppa? Eu não consigo assobiar, mas todo mundo consegue Não faz mal, eu estou fazendo biscoitos Você quer lamber a colher? Não, obrigada, mamãe Em vez disso, eu posso ligar para a Suzy? Claro, Peppa Olá, senhora Pig Olá, senhora ovelha Peppa, pode falar com a Suzy, por favor? Olá, Suzy Olá, Peppa O que está fazendo? Estou aprendendo a assobiar, mas ainda não consegui Parece difícil É impossível, Suzy Você consegue assobiar? Não Ah, que bom Quer dizer, é triste que não consigo assobiar Mas é bom, porque eu não consigo também O que é assobiar, afinal? Você coloca os seus lábios juntos e sopra Assim? Alô? Peppa? Eu tenho um animal aqui que ama dormir É uma tartaruga É o Tiddles, a tartaruga Olá, Tiddles O Tiddles dormiu durante todo o inverno Por que ele tem essa casca nas costas dele? Essa casca é a casa dele É onde ele se esconde caso fique com medo Você gostaria de acariciá-lo? Sim, por favor Não tenha medo, Tiddles Quantos anos ele tem? Tiddles tem 33 É tão velho quanto a minha mãe Mas tartarugas podem viver por uns 100 anos Ele é tão velho quanto o meu avô Por que ele é tão lento? Ele tem que carregar sua casa nas costas Ah, doutora Hamster Olha, eu acho que Tiddles está fugindo Ele não consegue ir longe Porque ele é muito devagar Eu tenho mais alguém para mostrar aqui Dinossauro Ah, George Puxa vida, você sempre fala dinossauro Ah, é um dinossauro mesmo Não é um dinossauro Essa é Lulu Um lagarto Olá, Lulu Ela tem escamas como um dragão Ela pode soltar fogo? Não Mas ela tem uma língua muito comprida Uau! Doutora Hamster Ela dorme todo o inverno como o Tiddles? Não Ué, onde está o Tiddles? Tiddles? Ah, puxa Tiddles, a tartaruga fugiu Não se preocupe, doutora Hamster Vamos achar o Tiddles Será que está na sala de música? Tiddles não está na sala de música Será que está na casinha? Tiddles não está dentro da casinha Será que ele se escondeu nos casacos? Tiddles não está escondido nos casacos Tiddles não está escondido nos casacos Tiddles não está escondido nos casacos Vovó Pig Vovó Pig Olá, meus queridinhos Deveriam estar dormindo Conta uma historinha Tudo bem Mas só se vocês prometerem que depois vão dormir Nós vamos dormir depois da historinha Está certo Era uma vez em que... Um menino chamado Pedro Pônei Ele achou um feijão mágico Ah, sim Agora, Pedro plantou aquele feijão Que transformou-se em um enorme pé de feijão Que foi até o céu É mesmo, vovó? Pedro subiu ao topo do pé de feijão E encontrou... Um gigante horrível Mas eu não quero isso Eu quero uma princesa Ah, sim Lá ele encontrou a linda princesa Pedro E Sir George, bravo cavaleiro E uma cozinheira que fazia a comida mais deliciosa de todas A mamãe, papai e vovó Pig estão esperando para jantar Eu vou lá ver o que está segurando a vovó Pig O que acontece depois na historinha? Vovó Pig levada Você acordou os pequeninos Nós prometemos dormir Quando a historinha acabar, vovó Pig Eu sou muito bom em finais de história Vovó Pig, pode ir descendo Eu não vou demorar Tem um menino Um pé de feijão Uma linda princesa Um bravo cavaleiro E uma cozinheira que faz um belo jantar Bem, depois que eles comeram o belo jantar Todos adormeceram e fim Aí todos acordaram e apareceu um mágico Um mágico? Sim, um mágico Que vai fazer um grande show de mágica Ah, mas... E então vem um dragão amedrontador A vovó Pig, mamãe e o papai ainda estão esperando para jantar Essa história de dormir não parece estar funcionando Eu sou perito em contar histórias para dormir Vou colocá-los para dormir num instante Dragão amedrontador É lá, George Crianças, hoje nós vamos fazer desenhos para o Sr. Batata Viva! Eu vou desenhar um abacaxi Eu vou desenhar uma cenoura Muito bom O que está desenhando, Emily? Ervilha Adorável E Pedro? Essa é a Super Batata Ah, estou vendo E George desenhou um maravilhoso tomate Peppa, me diga o que você desenhou Eu desenhei meu papai assistindo televisão Ah, excelente! Agora, vamos colocar os desenhos em um envelope E enviar para o Sr. Batata É de manhã É hora do show do Sr. Batata Por favor, deem as boas-vindas ao seu amigo e meu também O Sr. Batata Nós mandamos alguns desenhos para o Sr. Batata Em um envelope Você recebeu o envelope? Ele não pode ouvir você, papai Ele está na televisão Ah, sim, é claro Eu recebi um envelope cheio de desenhos Esse tomate parece suculento Esse é o desenho do George, papai Muito bem, George Mas o desenho que veio da Peppa Pig é o meu favorito Uau! É o meu desenho, papai Ele mostra o Papai Pig assistindo TV Hum, parece que o Papai Pig precisa de algum exercício Ah, o quê? Vamos, papai Pig Vamos pular um pouco para cima e para baixo Ah, tudo bem Para cima, para baixo Para cima, para baixo Para cima, para baixo O papai gosta de pular para cima e para baixo Todos gostam de pular para cima e para baixo É o dia de talentos Meus talentos são pular, cantar e dançar Eu treinei na noite passada todos eles Eu estava praticando assistir televisão noite passada Isso não é talento Madame Gazella disse isso Então o que eu faço? Quem gostaria de ser o primeiro a mostrar o seu talento? Você, Demi? Eu posso bater no tambor Eu posso bater mais alto? Não, isso foi adorável, Demi Pedro Pônei Qual é o seu talento? Truque de mágica Aqui está um copo de água É molhado e transparente Agora eu vou fazer a água desaparecer Por favor, fechem seus olhos Abram os olhos A água sumiu Obrigado Emily Elefante Escutem, eu vou tocar uma flauta E qual é o seu talento, Rebeca? Eu posso fazer um ruído especial E ele só funciona se eu ficar na ponta dos meus pés Isso foi muito bom É, mas o que eu faço? Candy, qual é o seu talento? É pular Suzy, eu ia pular corda Mas tudo bem, eu ainda posso dançar e cantar O meu grande talento é cantar Brilha, brilha, estrelinha Eles são feitos de papelão Esses modelos são feitos de papelão Mas os de verdade são feitos de rochas, gelo e gás Mas é claro que a lua é feita de queijo Não, a lua é feita de rochas E esse é um passeio sério Portanto, sem piadas e nem risadas Aqui estamos, na lua É uma lua de faz de conta de verdade, não é? Sim Se fosse a lua de verdade, poderiam saltar sobre a minha cabeça Alguém sabe por que nós podemos saltar tão alto na lua? Gravidade Oh, é isso mesmo, Edmond Gravidade é o que nos mantém no chão E como na lua ela é mais fraca, podemos saltar mais alto Farei com que sintam como se estivessem saltando Na lua com a ajuda da ciência Parece impressionante Como você faz isso? Com grandes elásticos, ora Todos estão presos no elástico antigravidade do Sr. Coelho Saltar na lua de faz de conta é divertido Digam lua X Lua X E esse é o final da viagem Por favor, por aqui Tem árvores na lua? Não Tem algum carro na lua? Não Tem alguma loja na lua? Não, isso seria uma tolice Bem-vindos à loja da lua Temos mapa da lua, livros da lua, temos até foto da família Pig na lua com o elefante Olha, nós estamos pulando na lua Nós temos pedra da lua também e ela vem com um desenho da lua no meio Que tal um belo pedaço de queijo da lua? Quanto custa, dona coelha? Cinco reais, papai Pig Cinco reais? É tudo por uma boa causa Agora eu gosto da lua Porque ela é muito interessante E muito gostosa Está começando a nevar Está de manhã Ipi Está sol Oh, neve Muita neve caiu durante a noite Neve, mamãe Neve, papai Neve, neve, neve O quê? Nós ainda vamos ao litoral, papai Não vamos? Bem, então vamos ver quanta neve tem Oh, onde o papai foi? É um boneco de neve que anda Estou com frio É um boneco de neve que anda e fala Ah, na verdade é só o papai Pobre papai, vamos aquecê-lo Mamãe Pig e Peppa e George Estão aquecendo o papai Pig Esfregando ele com toalhas Assim está melhor Agora nós podemos ir à praia, mamãe Mas e quanto à neve? Eu acho que o ônibus não vai circular hoje Oh O ônibus da dona coelha está chegando na casa da Peppa Minha nossa Como ela se conseguiu passar por toda essa neve? Com o grande removedor de neve O removedor de neve empurra a neve para fora do caminho Olá, pessoal Olá, Peppa Todos os amigos da Peppa estão indo para a praia também Próxima parada, a praia Legal! O senhor touro e seus amigos estão jogando cascalho na estrada para derreter a neve Olá, senhor touro Olá, dona coelha Isso nos levou a noite toda Mas a estrada está limpa por todo o caminho até a praia Isso é bom Nós estamos indo para a praia Gostaria de vir junto? Não, obrigado, dona coelha Temos mais cascalhos para colocar nas estradas Tchau, senhor touro Tchau! Tenha um ótimo dia na praia Respiração ótima Agora, vamos montar nossas barracas A Peppa e seus amigos estão armando suas barracas Crianças, vocês têm que escolher um colega para dividir a barraca Suzy, vamos dividir uma barraca? Eu disse que ia ficar com a Zoe Ah, desculpa, Suzy, mas eu já combinei de ficar com a Rebeca Rebeca, você disse que ia ficar comigo Ah, é? Emily, com quem você vai dividir a sua barraca? Hum, é, com a Zoe Tá bem Ótimo, agora você pode ficar comigo Está bem Agora, eu preciso de gravetos para fazer uma fogueira Nós vamos pegar Mas eu e o Pedro que queremos pegar Aham, todos vocês podem ir pegar A Peppa e seus amigos estão pegando gravetos para fazer a fogueira Que maravilha Já é de noite A Peppa e seus amigos estão sentados em volta da fogueira Crianças, vamos cantar uma canção Sim A canção Big Bang, por favor Oh, eu não sei Por favor, Madre Ligatella, canta a canção Big Bang Está bem Uh, vou cantar nesse tom uma linda canção É Bing, é Bong, é Bing Bom, Bim, Bum, Bum Hiro Ahora, crianças, está na hora de dormir Boa noite, crianças Boa noite, mamãe Cacela A Peppa e a Suzy estão nos seus sacos de dormir Ah, George, cadê o seu chapéu? O George pegou um resfriado Ah, coitadinho do George, ele não parece estar bem Não se preocupe, vou ligar para o Doutor Urso Pardo Doutor Urso Pardo falando Entendo, põe o George na cama que já estou indo Obrigado, Doutor Urso Pardo, até já Papai, o George vai ter que tomar remédio? Ele vai ir para o hospital? Não, o George só precisa ir para a cama Então eu acho que o George não está tão doente assim Ah, mas que nojo isso Coitadinho, vou colocar você na cama George, você tem que ficar na cama agora Não O George não quer ficar na cama George, você tem que ficar na cama até melhorar Por quê? Porque tem que ficar aquecido Por quê? Ah, porque o Doutor Urso Pardo mandou Olá, onde está meu paciente? Ah Abra a boca e diga Ah O George está preocupado Hmm, Peppa, você é grande e corajosa Pode dizer ao George como deve-se dizer Ah Ah É claro Ah 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 Hmm, o George pegou um resfriado Ele vai ter que tomar remédio? Não, mas pode tomar um leitinho quente para ajudá-lo a dormir, tudo bem? Obrigada, Doutor Urso Pardo Não tem de quê Adeus O George passou o dia de cama Agora está na hora da Peppa dormir George, você está melhor? Ah O George não está melhor Crianças, nós vamos ter que fazer um bazar O dinheiro que conseguirmos vai pagar o novo telhado da escola Viva! Todo mundo terá que trazer alguma coisa para o nosso bazar O que nós temos que trazer? Pode trazer um brinquedo velho ou uma coisa que não usa mais Miau Os pais chegaram para pegar as crianças Hora de ir Não esqueçam de separar os brinquedos velhos para o nosso bazar de amanhã A Peppa está escolhendo um brinquedo para o bazar Peppa, você já decidiu? Hum... Só tem que escolher um brinquedo É, e assim vai ajudar a pagar pelo novo telhado da escola Está bem Eu vou dar... O senhor dinossauro O senhor dinossauro é o brinquedo favorito do George Peppa, você não pode dar o senhor dinossauro Não posso? Não Acho que não Desculpa, George Dinossauro Por que não dá a sua velha caixa de surpresa? Tá bem Agora é sua vez, papai O quê? Todos nós temos que dar alguma coisa para o bazar Eu vou dar este chapéu e o George vai dar esta bola E o papai vai dar o quê? Já sei! A televisão! A TV, não Não, ela é muito útil Hum... Já sei! O chinelo fedorento do papai Não, fedorento demais Já sei! A cadeira velha do papai Mas é uma antiguidade O que significa antiguidade? Antiguidade significa que é muito velha e valiosa Ah, mas você comprou ela numa feira de móveis usados Não tem valor nenhum Vai valer muito quando eu consertá-la Você diz isso há tanto tempo, papai Ah, o meu vestido está com um pouco de lama Mamãe Pig e George acharam mais coisas para lavar Muito bom, George Nós colocamos as roupas aqui Então é só ligar A máquina de lavar está enchendo com água quente e sabão Splash! 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 A máquina de lavar está fazendo toda a cozinha tremer Ah, Peppa E o seu vestido? Eu coloquei ele para lavar O quê? Ah, não Olha, mamãe Meu vestido vermelho está lindo e limpo Sim, Peppa Mas olha o que ele fez com as outras roupas Puxa! O vestido vermelho da Peppa fez as roupas brancas ficarem rosa Rosa não é uma cor muito boa para uma camisa de futebol O papai Pig chegou do trabalho Olá, pessoal Olá, papai Ah, papai Pig Nós temos um pequeno problema É que... Diga mais tarde, mamãe Pig Eu tenho que me preparar para o futebol Agora, onde está minha camisa? Aqui Não seja boba, Peppa Esse é um dos vestidos da mamãe É rosa Não, papai É a sua camisa de futebol Ela ficou com um pouquinho de lama? Então, nós a lavamos Puxa vida E acabou que deu tudo errado Desculpa, papai Mas eu não posso usar uma camisa de futebol rosa Por que não, papai? Rosa é uma cor muito linda Hum... O que você acha, George? Pieca! Não, papai Não, papai Parente